Andei, 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 até me encontrar Neste amor tão bonito que me fez parar Neste pedaço de chão, no coração do sertão encontrei meu lugar Tem pião de goiadeiro que vim me alançar Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar Vendas de animais de rios, aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violeiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Quem tem o cara do terra O coração sertanejo é que é o meu lugar Vendas de animais de rios, aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violeiro toca pra gente sonhar Todo mundo assim Aqui não se vê tristeza Quem tem o cara do terra No coração sertanejo No coração sertanejo é que é o meu lugar Andei, 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 andei até encontrar Ganolla O povo faz companhia Que barulah E um dia Mesfi, e milita Mãem, eei, ee, um Smallcain Os versoseau Por que há? Mas não te deter Por que, também, eee, um Smallcain Memórico